Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um vídeo especial, um vídeo de brechó. Sabe onde eu estou? Estou aqui em Curitiba. Muito legal, vocês me pediram para eu estar trazendo vídeos de brechós aqui em Curitiba, está trazendo essa dica para vocês de brechós e eu encontrei cada brechó maravilhoso aqui, gente. Estou chegando aqui no Emporio Vintage, já conversei com o proprietário do brechó e ela deixou eu gravar, super joia ela, é a Jane, uma pessoa bem simpática. E eu vou conhecer esse brechó com vocês, tá? Então já se inscreve no canal, já curte, já comenta bastante aí. Vocês que me pediram, as meninas que me pediram para trazer os brechós em Curitiba, fiquem ligadinho no canal que vai ser uma sequência de vídeos, são vários brechós. Gente, é um brechó mais incrível que o outro, eu estou apaixonada pelos brechós daqui. Então vamos conhecer juntas, tá? Então se inscreve, curte, comenta bastante aí no vídeo, tá bom? Então vamos entrar lá, vamos conhecer? Bora garimpar? Olha que gracinha que é esse brechó, gente. Gente, ó, brechó em Curitiba Vintage, vou deixar o endereço para vocês aí, tá? Na descrição do vídeo. Então vamos chegando aqui, estamos aqui, vamos garimpar, mas não se garimpar com segurança. Eu já estou de máscara, estou aqui preparada para garimpar. Tem álcool gel aqui, tem todas as seguranças, tudo o que a gente precisa neste momento, né? Então, gente, olha, entrando aqui, olha que brechó mais luxinho. É lindo esse brechó, olha só. Eu vou conhecer junto com vocês, mas eu já entrei aqui para conversar com a Jane. A Jane, que é uma simpática, olha lá, ela está lá, é proprietária do brechó. Gente, é um brechó lindo, lindo. Uma graça. E eu estava conversando com ela aqui, ela não tem só peças vintage aqui, ela tem também peças contemporâneas, peças super da tendência mesmo, modinha, lindas mesmo. Olha esse colar mesmo, super em alta, né? Todas correntes, olha que lindo. E as peças dela aqui, acima de 15 reais, ela falou, tem peças acima de 15 reais. Então, tem muito calçado, tem roupa, tem biquíni, tem várias peças. Eu vou mostrar para vocês. Mas olha só que gracinha essa biquinha de telhinha. Que linda. Sapato. Olha a malinha, que fofa. Que gracinha essa malinha. Quanto que está a malinha, Jane? 92. 92 reais, gente. Mas olha que graça essa mala. Linda, linda. Tinha meninas aí me pedindo malinha. Então, tem malinha aqui, viu meninas? Olha, ela tem muitas marcas aqui. Gente, olha os sapatos que ela tem aqui. Maravilhosos. Olha que lindo. A gente ama sapatos, né meninas? Ela tem chutes. Olha esse, gente. Olha esse chutes. Que maravilhoso. Olha que lindo. Espetáculo de lindo. Vou ver aqui quanto que está os sapatos. Olha que lindo. Olha esse vermelho, gente. Que lindo. Esse aqui é o Arezzo, ó. Olha esse vermelho. Vou mostrar tudo para vocês, porque a gente ama ver sapatos, né meninas? Ai, gente, eu amo, amo. Olha que lindo. Olha esse. Maravilhoso. Ela tem um espaço todo delicado aqui. Gente, o brechó é muito lindo. Uma delícia. Cheiroso. Sabe aquele ambiente gostoso, cheiroso. Olha que lindo ali. Aqui ela tem bolsas, tem vestidos, tem calçados. Olha os vestidos maravilhosos. Tem moda praia. Olha só. Um biquíni mais lindo que o outro. Olha, para preparar aí para o verãozão. Aqui em Curitiba, gente, está fresquinho hoje. Vocês acreditam? Está super fresquinho. Está uma delícia. Mas o verãozão está chegando aí, né? Então, ela tem moda praia que linda a partir de R$15,00 os biquínis. Vou mostrar para vocês. Olha só. Um mais lindo que o outro. Olha aqui. Olha aqui. Um mais lindo que o outro. Olha esse aqui. Olha aqui. Olha esses modelos bem modernos. Olha só como está usando agora, gente. Super tendência. Olha esse aqui. Ai, amei. Amei. Logo, logo a gente tem uma vacina aí. A gente já faz poder ir para a praia. Então, já vamos preparar o nosso biquíni, né? Já vamos comprar o nosso biquíni. Olha esse aqui. Que maravilhoso. Olha esse. Esse está lindo também. Gente, é uma peça mais linda que a outra que a praia. Olha o shortinho. Esse está lindo. Lindo. Esse é um pool. Esse aqui é da pool. E ele está R$35,00, ó. R$35,00. Aí tem os shortinhos assim de... Para ir para a academia, ó. Para mandar. Bem legal. Olha isso. Que graça. Olha isso aqui. Gente, olha aqui as regatinhas também. As regatinhas ficam de 18, de 15, tá? Depende da regatinha. Olha essa aqui. Que linda. Gente, olha essa blusa aqui. Maravilhosa. Tá? R$38,00. Olha o shortinho. Que lindo. Menina, para a academia. Olha essa calça. Olha mesmo. Gente, é muita coisa linda. Eu quero mostrar mais coisas para vocês. Então, eu vou passar bem rapidinho aqui, tá? Tem umas calças aqui para ir para a academia super moderna, viu? Olha essa daqui. Olha que linda. Olha essa. Maravilhosa. É a tela de chapéu. Ai, eu acho lindo, gente. Lindo de chapéu. As bolsas. Olha que bolsinha mais linda. Ai, adorei essa. Olha essa que linda. Com talhas, ó. Tem um pincinho também. Deixa eu mostrar para vocês essa. Olha que linda essa. Maravilhosa. Tem assim também. Tem uma olhazinha. Tem muitas, muitas. Aí ela tem aqui muitas saias. Muitas estampas. Olha só que lindas, lindas. Olha aqui. Gente, é um brechó, uma delícia. Uma delícia para você ficar aqui, passar a tarde garimpando, viu meninas? Vou mostrar para vocês um pouco de vestido. Olha aqui, esse vestido aqui, luxinho. Olha esse aqui, uma blusa. Essa aqui é uma blusa. Lindo. Vamos ver como é que você vai ver, tá? Essa tá 55. Olha, mas vem aqui garimpar que você encontra uma peça sagrada, um preço bacana, sabe? Olha, essa aqui tá 35. Olha que graça. Lindo. Essa camisa jeans. Ai, eu amo camisa jeans. Combina com tudo, né, gente? O jeans combina com tudo. Olha esse aqui, animal cliente. Maravilhoso. Então, aqui é tudo. Olha, eu tô me observando aqui, que ela separa tudo por cores. Oi. Tudo por cores. As calças, tudo por cores. Olha que capricho, gente. Muita calça. Olha essa jardineira jeans, que maravilhosa. Mais sapatos. Meninas, é um mais lindo que o outro. Esse da cota aqui, Lucinha. Olha só. Olha que lindo esse sapato, gente. Ai, meninas. É de pirar, né? Olha que maravilhoso. Vou até provar ele depois. Adorei esse. Lindo. E tem vários, ó. Esse sapato, essa parte é de 15 reais, tá? Então, tem que vir aqui engarimpar. Tem sapatilha, tem tenizinho. Olha, as meninas aí que não gostam de salto. Então, ó. Olha os tênis, que lindo. Lindos. Olha essa sapatilha, que maravilhosa. Linda. Olha aqui. Então, tem muitos sapatos baixos, meninas. Muitas sapatilhas. Rasteirinhas. Olha, um mais lindo que o outro. Vem pra todos os gostos aqui. Ai, que linda a bolsa dela. Que linda. Amei. Olha, aqui, ó. Tudo por cores. Gente, é muito capricho. Olha aqui, ó. Vermelhinha. Aí vem os tons mais clarinhos, tons ferrosos, branquinhos. Lindos. Vou mostrar mais peças pra vocês, que a gente gosta de ver peças, né? Vou mostrar aqui. Gente, olha essa blusa aqui. Linda. Maravilhosa. Olha essa estampa. Lindo, né? Esse embutido. Muito lindo. Muito lindo. Gente, vou fazer os meus garimpos aqui também. Depois vou mostrar pra vocês aí no canal, tá? Então fica ligadinho. Esse aqui tá R$55,00. É um tamanho N. Mas é lindo. E tem todos os tamanhos aqui, tá? Eu tava olhando, ó. Tem o tamanho... Tem o G também. Gente, olha essa camisa. Adorei. Olha só. Que estampa maravilhosa. E ela é um tecido, assim, super diferente, sabe? Muito linda. E ela tá R$35,00. Tamanho dela é... Acho que é tamanho N. Muito linda. Olha essa, que linda. Olha essa estampa. Que maravilhosa. Adorei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar aqui, tá? Deixa eu ligar aqui, tá? Pra você aqui. R$48,00. Gente, é um vestido. Olha só. Vou mostrar pra vocês. É um vestido lindo. Que lindo. Olha essa camisa. Que maravilhosa. Olha essa blusa de paite. Gente, olha que luxinho. Paiquê com animal print. Maravilhosa. Olha essa camisa. Como eu falei, ela tem muitas marcas aqui, ó. Por exemplo, essa camisa é da Duda Lina. E ela tá R$48,00. Então, uma Duda Lina original, sabe? Em perfeito estado. Porque roupa não é descartável, né, gente? Não é descartável. A gente usa. E muitas vezes a gente não quer usar mais. Porque já usou bastante. Mas a peça está nova. Então, traz pro prechó. Negocia. Desapega. Faz doação. Faz bazar. Vem negociar no brechó. Troca com as meninas no brechó. Vamos colocar nossas pecinhas pra girar, né? Assim, a gente tem sempre peças novas no nosso guarda-roupa. A gente não acumula. E a gente cuida do nosso planeta, né? Evitando que essas peças sejam descartadas aí, de qualquer maneira, no meio ambiente, né? Então, assim, eu sou muito fã, gente. Eu adoro esse modo sustentável. Que a gente consegue se vestir bem. Graçando um pouco. Colocando as nossas peças pra girar. E ainda a gente cuida do nosso planeta. É incrível, né? Incrível. Gente, a Jani tem peças maravilhosas aqui. Eu tô apaixonada. Olha essa blusa que diferente. Ela tem, assim, peças com estampas maravilhosas. Tecido maravilhoso. Olha esse tecido. Olha que lindo. Vou mostrar bastante peça pra vocês, tá? E vocês falam, Eliane, eu quero ver mais peças. Vou mostrar um monte, um monte. Olha só. Como eu falei, vocês viram aqui, é tudo separado por cores. Então, assim, as blusas estão junto com o vestido. O que é que tá junto? Mas a cor, você vem... Ah, eu quero uma peça alaranjada. Eu quero uma peça num tom mais terroso. Você encontra tudo naquele cantinho. Que é bem legal. Olha essa daqui, gente. Que tecido. Incrível esse vestido. Deixa eu ver. Ele tá R$65,00. Mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. Olha isso aqui. Que graça. Olha essa. Tá super em alta. E é uma dudalina. Nessa estampa, esse piquenique, né? Maravilhosa, maravilhosa. Tá R$45,00 essa dudalina. Essa dudalina. Olha essa aqui que linda. Gente, eu amo estampa. Uma estampa, essas estampas chiques, assim. Sou apaixonada. Olha que linda pra você usar com a jaqueta. Assim, um dindinho. Não é bem lindo. Olha essa que linda. Olha essa que é maravilhosa. Linda, linda. Olha essa aqui. Olha que linda, né? Olha essa dudalina. Que maravilhosa. Gente, é de tirar uma peça mais linda que a outra. Uma mais linda que a outra. Vou deixar o endereço dela aí na descrição do vídeo, tá? Pra vocês entrarem em contato aqui. Vocês devem conhecer. Vocês vão amar esse brechó. Vão amar. Eu tô aqui apaixonada. Eu vou ficar aqui fazendo meus garimpos. Meus garimpos. Meninas, vem também. Olha a outra dudalina. R$45,00. Esse é o meu tamanho, hein? Olha que linda. Rosa. Olha que linda. Ai, gente. Olha essa estampa. Olha essa camisa. Que tudo. Gente, e no brechó a gente encontra peças diferentes, né, menina? Olha. Essa daqui, o tamanho dela é R$40,00. E ela tá R$45,00. Adorei essa camisa. Maravilhosa. Vê se eu gosto. Diferente. Eu gosto de contar peças diferentes. Dereço. Olha essa que linda. Olha que linda. Essa aqui é uma pegada mais vintage, né? É, porque ela tem peças vintage aqui também. Você vai querer ficar com ele, não? Vou. Ficou lindo mesmo. Ficou lindo. Ficou lindo pra ela. Olha aqui, a gente chega no final do ano, né? Então, a gente já vai pegando, começando aqui, escolher as nossas pecinhas brancas, diferentes. Olha só que lindas. Ela tem peças maravilhosas, brancas, aí pro final de ano, viu? Olha aqui. Luzinha. Aí a gente não sabe se a gente vai passar o final de ano em casa, né? Então, ó, tem essas pecinhas mais fresquinhas pra gente passar em casa, na praia, enfim. Ela tem aqui uma mais linda que a outra. Olha essa aqui, que linda. Que maravilhoso. Meninas, eu não vou mostrar tudo, porque são muitas peças. Olha aqui os vestidos. Olha só os vestidos, que maravilhoso. Obrigada. Nada. Eu sou a pessoa. Amei, você também. Tem sapatos, mais sapatos. Vou fazer um tour aqui pra vocês, só pra vocês conhecerem esse brechó incrível. E depois vocês vêm aqui garimpar, tá? Olha só, vamos fazer um tour aqui. Lindo, né, meninas? Eu amei esse brechó. Eu tô apaixonada por ele, adorei conhecer. A Jane é uma querida. Tenho certeza que ela vai te receber aqui com muito carinho, tá? Então, se vocês quiserem vir visitar, fica aqui em Curitiba. O endereço eu vou deixar pra vocês. Tem aqui os vestiários pra você provar a sua pecinha, levar só, né, se servir bem direitinho. Oiê! Olha, espelhão pra gente olhar como ficou o look, montar o look. Gente, é simplesmente uma graça. É um brechó lindo, com peças cheirosas, uma curadoria super selecionada. A Jane é uma super caprichosa, gente. Olha aqui a decoração desse brechó. Tô apaixonada. Vou ficar aqui fazendo os meus garimpos, tá bom? E eu convido vocês pra vêm conhecer, meninos, porque vale super a pena. Eu super indico esse brechó, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Obrigado.